Olá, sejam bem-vindos ao Filho da Arte, pra esse vídeo bem assim de última hora criando uma fantasiazinha de carnaval, adereço de carnaval na verdade. Eu tô utilizando um top que eu tinha aqui, desses bem baratinhos, e essas bolinhas, foi 90 cêntimos cada pacote, e pra primeira forma de colocar essas bolinhas a gente tá utilizando os alfinetes. Lembrando que, pra tomar muito cuidado, e você pode usar esses alfinetes sim, mas tem que ser alfinetes de boa qualidade, melhor qualidade, pra que você não se magoe com eles, pra que não machuque, e pra que eles não fiquem soltando o tempo todo ali atrás. Depois a gente vai passar uma fita, vai prender eles, mas toma muito cuidado se você for utilizar esse método, é só pra mostrar pra vocês que dá sim pra usar, principalmente se foi um sutiã, alguma coisa assim que tenha bojo, e você queira prender as bolinhas somente por cima do bojo, essa é uma ótima forma. Mas se por um acaso você não se preocupar em passar costura nesse sutiã, né, a gente vai fazer depois o restante, uma parte com costura, e a outra parte a gente vai utilizar a cola, quanto menos você se importar, quanto mais baratinho ele for, mais rápido e mais barato vai ficando também esse projeto. Porque se você não se importar em utilizar a linha, em costurar ele e depois ter que descosturar pra utilizar, você pode costurar todas as bolinhas, se você for usar os alfinetes só não se esquece de colocar uma fita, de preferência a fita crepe, tá bem? Aquela fita branca, fita crepe, em todos, todos os alfinetes assim por cima, pra poder nenhum deles ter chance de abrir. E aí como que fica? Só com um pedacinho. Eu gosto bastante assim, apesar de que eu não gosto muito de usar coisas curtas, mas... Esse super-posa me incomoda um pouco, mas por vocês o que eu não faço, não é mesmo? E aí algumas das bolinhas eu tô costurando, só pra vocês verem que não nem dá pra ver diferença no processo final, se você for só costurar. A diferença é que alguns tecidos depois de costurar eles vão estragar, mas honestamente, se eles vão estragar costurando, eles vão estragar com alfinete também, então isso não vai fazer diferença na sua vida. Costura se você tiver linha e agulha em casa. E aí o restante das bolinhas, como é muito mais rápido, e esse topzinho que eu tinha aqui era muito baratinho, eu preferi vir e colar tudo com cola quente. Você pode também utilizar cola de tecido, mas eu não utilizei cola de tecido primeiro porque eu não tinha em casa, segundo que a cola quente ela seca na mesma hora, então é muito mais rápido de você lidar. E eu acho mais econômico também. Pelo menos por aqui a cola quente é mais econômica. Eu não tinha bolinhas o suficiente pra encher todo o top, então ficou só um pedaço assim na frente. Mas vai lá, eu achei bonitinho. Eu achei que ficou até bom. Olha aí o finalzinho dele como ficou. E pra essa saia é super simples, gente, não tem segredo nenhum. Eu só peguei um cinto meu, marquei aonde queria o fechamento dele, peguei essa fita de balões, que eu comprei tudo isso na sessão de festas, na sessão de artesanato, não comprei nada na sessão de carnaval. E essa fitinha é super simples assim, e eu tô colando ela com a cola quente atrás do cinto, pra na hora de você vestir o cinto ela cair por cima dele do jeito que vocês estão vendo aí. Como vocês podem perceber, a cara tá toda maquiada e a boca cheia de pedras. Mas é carnaval, não é mesmo? Já que a gente tem que tá na moda, a gente vai ficar na moda. Não é que seja impossível conversar com isso. Não é. Mas não é fácil também. E aí vocês estão vendo de um jeito que eu me sinto um pouco mais confortável, utilizando ele como bode. É claro que no Brasil o povo não usaria um short, né? Provavelmente colocaria só o bode e essa saia ao redor. E eu gostaria de me sentir confiante o suficiente pra fazer isso, mas aqui não vai rolar não. Corre dar uma olhadinha também na playlist de carnaval, porque a gente tem aí as máscaras. Tenho duas máscaras feitas com cola quente pra vocês, pra ajudar vocês aí um pouco diferente nesse carnaval. Tudo feito de última hora, bem simples, tá bem? Um beijo, curte se você gostou, se inscreve, compartilha e até o próximo. Tchau!